Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chope gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672-1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843-5730. É, para nós, assim, o mais importante do resultado do Carnaval de Tapes esse ano, é o que o público acabou falando para nós depois do desfile, né? Dando parabéns para todos os componentes. Então, assim, a gente pegou, trabalhou muito. O tempo também nos prejudicou bastante, a chuva, principalmente nas alegorias. Assim, a gente fica inconformado com algumas notas, com certeza, né? A gente assistiu todas as escolas, mas isso também é normal, né? Mas a gente, o ano que vem, a gente está de novo na Avenida, apresentando um bom Carnaval. Fazer algumas correções, né? Que a gente pecou esse ano. Repensar algumas coisas na escola para 2019. E a gente vai tocar. Hoje a gente vai dissular, normal. Eu sempre falo para o pessoal da escola que a gente faz Carnaval para o público, né? E o entendimento de um jurado, de repente, de um quesito, é muito... A gente nunca sabe o que que passa, o que que a gente tem que fazer para agradar bem o jurado. E a gente trabalha com quesitos, né? Não deu esse ano, ano que vem a gente volta para a Avenida de novo e vamos fazer tudo para o nosso Carnaval de Tapes. Música Provavelmente nós vamos vir com o tema dos 15 anos da escola, né? A gente não saiu em último lugar, que era isso que eu não queria. E vamos... é de escada em escada para derrubar toda essa fama aqui. Os perdedores que estão lá embaixo, vamos subindo, vamos ganhando fama. E vamos chegar no topo, como muitos querem. E a escola merece. Vamos devagar. Coisa que eu tenho para dizer nos olhos do povo de Tapes. O Império sempre foi campeão. É para isso que a gente luta. É para o povo também. Porque quando estavam na Avenida, estavam de pé, batendo palma e cantando o nosso samba. Coro,imperio! 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 Coro,arro,arro,arro,arro,arro! Todos os dormidosíssimos ouvidos, Aalho e a Gaussianão, Aayúxala, Guerreira curiosa e descendida, Mande de boa sua vida a prender, Recebeu de parar, O dom de se transformar, depois que a nada é corpo, e os metais de arma de alma... Elenay, presidente do Apito de Ouro, esse ano não deu, ficamos em segundo lugar, mas também foi um ano difícil para toda a escola, e como é que se espera para o próximo ano, e como consideras o resultado desse carnaval? Olha, esse ano foi bem difícil para nós, o pessoal até sabe que a gente não meia desfilar, então para nós nós ganhamos o carnaval só de entrar na avenida, porque quem viu a nossa trajetória, o que a gente passou todo ano passado para poder estar aqui, segundo lugar, nós somos campeão, só de ter de estar nós somos campeão. E dar os parabéns para o Corujão, que é uma escola que também trabalha bastante tempo, estava buscando, o título vinha beliscando, chegou a vez deles, conseguiu conquistar, e agora começar a usar o carnaval de 2019, 50 anos do Apito de Ouro, vamos lá, e vamos continuar buscando, para melhorar mais. É isso aí. Agora, dever cumprido, vitória, como é que se sente? Trabalho feito pela comunidade, essa comunidade merece, essa gurizada aqui merece, não é eu que fiz sozinho, se não fosse bateria, todo mundo, eles que merecem, não é eu que mereço. Carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Carnaval é na Lagoa TV, nota 10.